Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça restaura a intervenção na CBF a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, reestabeleceu a eficácia da decisão da Justiça do Rio de Janeiro que anulou a eleição da Confederação Brasileira de Futebol, mas manteve suspensa a designação do presidente do Flamengo como interventor. Alegando uma série de irregularidades, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública onde questiona as eleições para a diretoria da entidade e as alterações administrativas feitas em uma Assembleia Geral realizada em 2017. A sentença, em primeira instância parcialmente favorável ao MP, anulou as deliberações da Assembleia e determinou a intervenção na CBF. No início de dezembro, o presidente do STJ atendeu ao pedido da CBF para suspender os efeitos dessa sentença da Justiça Fluminense. Mas, diante de novos argumentos apresentados agora pelo Ministério Público, reconsiderou parcialmente a decisão. De acordo com o ministro Humberto Martins, a controvérsia sobre a anulação da eleição na CBF diz respeito ao mérito da ação civil pública em trâmite na Justiça Fluminense e pode ser objeto de recurso nas vias ordinárias, mas não justifica o pedido de suspensão apresentado pela entidade diretamente ao STJ. Quanto à nomeação do presidente do Flamengo como interventor, o ministro reconheceu que nesse ponto houve violação manifesta da ordem pública e afronta expressa ao estatuto da entidade. Segundo o ministro, caberá ao juízo de primeira instância, respeitando o estatuto da CBF, indicar o diretor mais idoso para, na condição de presidente interino, cumprir as determinações da sentença.